Quais os destaques que você traz nesta sexta-feira para o interessado em Olimpíadas? Reta final de Olimpíadas, né, Inácio? E a mensagem, assim, o balanço não é muito bom para o Brasil, não. O Brasil tinha uma meta de 22 medalhas para superar as 21 de Tóquio. E hoje o Brasil tem 17, né? Hoje o Brasil, o Isaquias Queiroz ganhou a medalha na canoagem. Prata, né? De prata, aí é aquela coisa, como era expectativa de ouro, aí fica chato ganhar prata. Quando você não tem expectativa, a prata é ótima. Mas, de qualquer forma, foi um bom desempenho dele, ele deu uma arrancada na reta final da prova e foi empolgante. Prata para o Brasil. Tem hoje disputa no vôlei de praia, a dupla brasileira feminina é a favorita. Então, pode ser que venha o nosso terceiro ouro nessa disputa. E tem futebol feminino no sábado. Que aí era meio uma zebra, né? A gente pode tratar como zebra porque o Brasil já tinha perdido para a Espanha nessa mesma Olimpíada por 2 a 0, naquele jogo em que a Marta foi expulsa. E parecia que acabava ali a Olimpíada para a seleção feminina de futebol, mas não conseguiu ainda se classificar com a combinação de resultados. E, surpreendentemente, ganhou não só da França por 1 a 0, como da própria Espanha por 4 a 2, numa exibição muito boa. Então, pode vir aí, digamos, se tudo der certo, podemos ter dois ouros até sábado, né? Nessas duas competições de vôlei de praia e de futebol feminino. A equipe feminina de vôlei vai disputar o bronze e aí também é uma medalha que ela vale menos porque a expectativa era de ouro, né? Mas a seleção feminina de vôlei fez um jogo muito parelho e difícil contra a seleção norte-americana, que é muito boa também. E, portanto, vai disputar o bronze. Dificilmente chegaremos às 22 medalhas projetadas para ter uma a mais do que em Tóquio, mas vamos torcer por elas. De fato. Por enquanto, só temos duas medalhas de ouro, da nossa querida Beatriz, que fez aquele sucesso fantástico no judô, a primeira medalha de ouro. E também da Rebeca Andrade, que é mais recente, ainda estão falando mais dela. Mas são duas medalhas de mulheres, enfim, interessantes. Vamos ver se a gente consegue agregar mais. Lembrando que, se não me falha a memória, o nosso recorde são sete medalhas de ouro numa Olimpíada. Então, de qualquer forma, parece que a gente não vai alcançar pelo menos essa marca. De qualquer forma, parece que a gente não vai alcançar pelo menos essa marca. Então, de qualquer forma, parece que a gente não vai alcançar pelo menos essa marca. E aí